O Congresso Nacional teve muita fé por mais de 30 anos e ontem passou pelo Senado. E depois de passar pelo Senado, a PEC da Reforma Tributária, que busca simplificar o sistema de impostos no Brasil, vai voltar à Câmara dos Deputados. Ontem, com o placar apertado, a proposta foi aprovada por 53 votos a favor e 24 contrários nos dois turnos da votação. Era necessário o apoio de pelo menos 49 senadores. Então, repetindo, 53, o mínimo é de 49. O texto unifica cinco impostos, três federais, um estadual e um municipal, e cria o chamado IVA Dual. Estabelece ainda tratamentos diferenciados para alguns setores, como educação, saúde e transporte coletivo. E também isenção tributária a produtos da cesta básica. O projeto também prevê a criação de um imposto seletivo, apelidado de Imposto do Pecado, para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas. Mas algumas exceções incluídas na PEC podem elevar a alíquota do IVA, que pode ficar em torno de 27,5%, e ser a maior do mundo. Maior alíquota do mundo. João Pedro Melo por aqui para trazer mais informações diretamente de Brasília. Bom dia, JP. Oi, Carlinha. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente pode dizer que foi muita fé mesmo, viu? Mais de 30 anos aí de tramitação. Agora está aprovada essa reforma tributária, que vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque teve uma série de alterações no Senado Federal. Foram 53 votos dos 49 necessários. Uma votação um tanto quanto apertada, se considerarmos que o governo esperava ter 60 votos. E agora ela voltará, então, para as mãos dos deputados. Precisa de mais negociação, exatamente por conta dessas alterações. Quais são os destaques analisados? Eles aprovaram o que amplia o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação para Estados da Amazônia. E o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, estabeleceu outras exceções para alguns segmentos. Nessa lista estão, por exemplo, a inclusão do gás de cozinha na regra do cashback para a população de baixa renda e também a redução de impostos para setores como educação, saúde, agropecuária, além da alíquota zero para os alimentos da cesta básica. Também foi mantida a isenção para a compra de automóveis por pessoas com deficiência ou do espectro autista, além dos taxistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem comemorou a aprovação e afirmou que não está preocupado com o que a Câmara pode deixar de fora nessa nova análise da reforma tributária. Vamos ouvir um pouquinho do Haddad. Agora a discussão é muito mais fácil de ser feita. É incorporar ou não e poder promulgar. Eu acredito que seja possível a promulgação da reforma tributária ainda esse ano. Aquilo que for comum nas duas casas pode ser promulgado. E o que não for comum fica para uma outra oportunidade. Isso já aconteceu no passado. Mas eu penso que a espinha dorsal, ela está ali. Está aí, feliz da vida o ministro Fernando Haddad, bem diferente da semana passada, quando tratou sobre as questões relacionadas à meta zero. Bom, essa reforma tributária prevê a substituição de cinco tributos pelo imposto sobre valor agregado. Ele vai ser dividido em dois, por isso chamado de IVA dual. Um federal e outro para estados e municípios. A alíquota desse IVA ainda não foi definida. A estimativa é de que fique em torno de 27,5%, comentávamos ontem, que seria a maior do mundo. Após a aprovação em plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a importância desse texto para a economia brasileira. Não se trata apenas de uma redução na quantidade, mas de uma mudança qualitativa dos tributos brasileiros. O IBS e a CBS, tributos com vocação arrecadatória, vão funcionar dentro de um regramento construído de maneira harmonizada. E o imposto seletivo terá função extrafiscal, funcionando para estabelecer uma tributação adequada em relação aos bens nocivos à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. A transparência do novo sistema tem ainda o potencial de alavancar a atração de investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Bom, pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também comentou essa aprovação, disse que a intenção dele é votar e promulgar esse texto ainda neste ano. Ou seja, mostrando que está ali do lado do governo e que tem interesse, de fato, com essa matéria, como era a previsão do Palácio do Planalto. Bom, passou o cashback, né? Entre muitas coisas, porque a gente tem tantos aspectos a abordar nessa reforma, passou o cashback naqueles itens de cesta básica, foi isso? JP, explica para a gente exatamente como deve funcionar. Foi isso, foi isso, Sheila. O que é essa questão, né? É uma cesta básica nacional de alimentos, ela está isenta de tributos. Com isso, essas alíquotas previstas para o Zivas, tanto federal e estadual, serão reduzidas a zero para esses produtos. Produtos da cesta básica, arroz, feijão, entre outros. Segundo a PEC, vai caber aí uma lei complementar para definir quais serão, de fato, esses produtos destinados à alimentação humana que vão fazer parte dessa cesta, né? Essa cesta básica. O senador Eduardo Braga também manteve a possibilidade de uma criação futura por meio de uma lei complementar dessa questão do cashback. Por quê? Já tinham alguns alimentos definidos, como eu falei, arroz, feijão, entre outros, mas podem entrar mais alimentos através dessa lei complementar. O que esse mecanismo prevê? A devolução de impostos para um público determinado com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Essa é a proposta desse cashback, devolver dinheiro para a população que tem um pouco menos de renda. E essa devolução será obrigatória em alguns casos, como, por exemplo, no fornecimento de energia elétrica para essa parte da população. E agora também com o último item incluído nessa questão do cashback, que é o gás de cozinha. Ou seja, para que essas pessoas tenham condição de ter energia elétrica e tenham condições também de comprar o gás de cozinha diante exatamente da elevação dos preços, entre outras questões. Essa foi a justificativa de Eduardo Braga para incluir esses dois temas, esses dois pontos dentro da questão relacionada ao cashback. Perfeito. Muitas discussões, então, e também todo esse trabalho político do governo agora na Câmara dos Deputados para saber como é que a coisa passa daqui para frente. JP, a gente conta com você para ser o nosso oráculo e para ser o nosso dicionário para explicar tudo para a gente o que está rolando. Um beijo, bom trabalho. Um beijão, bom trabalho, pessoal. Valeu. Vamos em frente aqui falando de falta de energia. Pelo menos 2 mil imóveis continuam sem energia elétrica na Grande São Paulo por causa do temporal da última sexta-feira. Em algumas regiões a luz falta já há cinco dias, portanto o abastecimento de água também continua prejudicado. Moradores e comerciantes com muitos prejuízos. Ontem, inclusive, voltaram a protestar na região de Cotia, município ainda muito atingido. O pessoal de Cotia se sentindo largado, abandonado, ficou por último nessa fila, não tem recebido retorno por parte da Enel de quando, de fato, o serviço será reestabelecido. A Enel descumpriu a promessa de normalizar totalmente a situação até a noite da última terça-feira. Veja, hoje estamos numa quinta-feira e já tem apelos desesperados dos nossos ouvintes ainda sem energia. É importante que se diga, a Enel não está divulgando, ou pelo menos não divulgou hoje, o número total de pessoas sem energia elétrica. Explico aqui, 2 mil imóveis sem energia desde sexta-feira. Mas há milhares de pessoas, milhares de casos em que aconteceu o seguinte, a energia foi em algum momento restabelecida, no sábado, no domingo, caiu de novo e não voltou até agora. E esses casos não estão dentro desse número. Então esse número de gente que está sem energia agora é bem maior do que os 2 mil. Mais de uma semana. Exatamente. Então é isso, 2 mil desde sexta-feira. Mas a gente não tem o número porque ele não foi divulgado pela Enel, pelo menos não hoje, né? Nos últimos dias a Enel passou a divulgar os dois números, de hoje a gente não tem o número total. A Elaine Freire está aqui no estúdio desde cedinho, mais uma vez, dedicada aqui a atender, acompanha a angústia dos nossos ouvintes, né Elaine? Bom dia. Bom dia, Sheila. Acompanhando o drama, as histórias de quem ainda é muito afetado, prejudicado, né? Relatos de moradores de São Paulo, região metropolitana, que falam que ainda estão muito abalados psicologicamente, não estão conseguindo atender as necessidades básicas, dependendo de familiares e amigos, para tomar um banho, para comer, com falta de água em muitos locais também, tendo que comprar água potável, água mineral, para fazer comida ou até mesmo ali para outras atividades no dia a dia. Várias reclamações ainda que chegam para a nossa central de ouvintes Ricardo Boechat, com queixas, por exemplo, na região metropolitana. Além de Cotia, a região de Vargem Grande Paulista muito prejudicada, moradores da zona sul ainda com prejuízos, região de Santo Amaro, Brooklyn Paulista, várias queixas que chegam direto aqui para a nossa central de atendimentos. O morador de Itapcerica, nosso ouvinte Edgar Henrique de Souza, está bem pessimista já com a situação, porque não vê ainda nenhum motivo, nenhum atendimento para o restabelecimento de energia ali na cidade. Sem energia desde sexta-feira, não volta, ainda existe uma árvore em cima da fiação e nenhuma equipe foi lá cortar, muito menos verificar, então hoje é quinta-feira, a gente acredita que dificilmente entre hoje e amanhã a gente esteja com a energia reestabelecida, então provavelmente a gente passe de uma semana sem energia, a comida no fim de semana a gente conseguiu levar para a minha sogra, e agora a nossa geladeira lá é um cooler, banho de banho gelado, banho de caneca. E ainda tem mais reclamação, né, na zona sul da cidade de São Paulo, vários bairros ainda, informando que tem árvores caídas e também postes que vieram abaixo e ainda não foram trocados. É o caso do nosso ouvinte que mora na zona sul da capital, a região ali do Capão Redondo, Nelson Francisco, diz que um poste pegou fogo em meio ao Vendaval da última sexta-feira e até o momento não foi realizada a troca da estrutura. Perdi tudo na geladeira, tô tomando banho gelado, né. Água tá tendo, graças a Deus, água tá tendo, porque ao redor da minha rua, todos já voltaram à luz, entendeu? É só minha rua mesmo, ainda tem o colégio na minha rua e tem o posto de saúde. Se eles priorizavam o posto de saúde, o colégio, aqui não tá acontecendo isso, entendeu? Em meio aos problemas para a retomada do fornecimento, foi motivada a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de São Paulo. Além disso, a CPI que apura as atividades da concessionária ganhou força na Assembleia Legislativa. O depoimento do presidente da Enel em São Paulo, na Alespe, ou seja, para os deputados, está marcado para a próxima terça-feira. Ah, agora vai. Ah, sim, é. Agora que a CPI vai chamar. Agora o problema vai ser resolvido. Não vai ser palanque, não, né? Não, vai ser sério. Vai ser seríssimo. Vai dar super certo. A gente conhece nossos vereadores. Agora vai. O Alê Genari, tô conversando aqui com o Alê, ele é da Vila Andrade, na Zona Sul. Vou até dar o nome da rua aqui. Rua José de Oliveira Coelho. Diz que é isso, que a energia tá... Vai, volta, em meia fase, né? Os equipamentos ou não funcionam, ou funcionam mal. Quer dizer, uma situação completamente insatisfatória já há uma semana. E o Alê, com certeza, não está na estatística. Nesses dois mil. A ele, esses dois mil, ele faz parte daquele grupo que virou um buraco negro que a gente não sabe quantos exatamente são, mas é o caso dele. Faz uma semana, faz uma semana que tem um galhão pendurado na fiação e ninguém foi lá retirar aquele bicho. Nossa, gente. Uma semana. Aí, é impressionante, né? O saldo, como foi negativo o saldo desse caos em São Paulo para as autoridades e para a concessionária, porque ninguém teve a hombridade de levantar o dedo e dizer, olha, nós poderíamos ter feito melhor. A gente deveria ter trabalhado melhor, a gente agora vai trabalhar para recuperar o mais rápido possível a energia das pessoas, a gente vai ressarcir as pessoas que saem... Ninguém. Ninguém. Você vai conversar com o prefeito, o prefeito fala da Enel, joga para a Enel, tira esse bicho do meu colo. Aliás, ele deu uma entrevista na Globo News para a Júlia do Alib e para o Otávio Guedes em que ele foi lá e repetiu aquele papo de fazer vaquinha nos quarteirões. Ele não abandonou essa ideia, não. O erro ali é de chamar de taxa. É, ele só não quer que chame de taxa, mas ele repetiu essa ideia, né? Apesar de toda repercussão negativa. Uma ideia, como já demonstramos aqui, completamente estúpida. O governador fala de árvore. Não, são as árvores. Aí você vai ver a fala do presidente da Enel, as árvores. Ontem ele fez lá uma aula sobre quais árvores devem fazer parte da paisagem urbana e quais não dão dentro. Então a solução é cortar as árvores. Vamos transformar isso aqui num bagdá, numa cidade árida, que aí a gente vai parar de ter problema. Porque pelo jeito a culpa é da árvore. O que ele sugere? Que a gente corte as árvores de São Paulo? Essa solução proposta pela Enel, quando a empresa assumiu os equipamentos, a estrutura da Eletropaulo, ele não sabia que São Paulo tinha árvores? Cinco anos se passaram e nada. Não conseguiram nenhuma solução pra lidar com esse problema. Então ninguém assume responsabilidade nenhuma. E quem toma na lomba aqui é o Alê. É a nossa ouvinte que tá lá no Capão Redondo. Agora sobrou para os mais pobres, né? Exato. Bairros mais periféricos, né? Tô lendo mensagem aqui de um ouvinte preocupadíssimo também. No começo a coisa era até meio democrática, né? O Morumbi tava sem luz, o Itaim-Bibi tava sem luz. Não, agora é só a periferia mesmo. O Fabiano, por exemplo, ele tá escrevendo do extremo da Zona Sul de São Paulo, ele falando algumas ruas aqui do bairro ainda sem energia desde sexta-feira, são milhares de pessoas aqui. Ele falou, e sabe o que tá acontecendo? Assalto. Aumentou o número de assalto. Rua Eduardo Feloni. Enfim, região da Vila Joaniza. Sem energia, ruas escuras, né? Abre mais espaço pra bandido aproveitador, né? E isso tá acontecendo por lá. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo por causa da onda de calor, que deve elevar as temperaturas em cinco estados brasileiros. Nós sentimos isso no sudeste já, né? Essa medida vale pra São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, Centro-Oeste. As máximas devem ultrapassar os 42 graus de temperatura. Stephanie Toso, da Climatempo, conosco, ao vivo, pra trazer mais informações sobre essa onda de calor e que, pelo jeito, não termina nesse fim de semana não, né, Stephanie? Ela deve se estender até a próxima semana também, até o fim da próxima semana, Stephanie. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia pra Sheila, pro Megali, pra todos. Olha, por enquanto a gente teve o início ontem, mas não tem data de fim pra essa onda de calor realmente. Seguimos com esse destaque pra atmosfera ficando cada vez mais seca de novo. Então, ontem já tivemos temperatura que bateu 43 graus na região de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Ainda tem expectativa pra um calorão acima de 40 graus pra hoje. Então, principalmente no centro-oeste, a gente consegue ver essas temperaturas atingindo esses limites. Aqui pra São Paulo, ontem tivemos temperatura que chegou a 37, 38 graus entre Presidente Prudente e Dracena. Então, aos pouquinhos, vai ficar cada vez mais quente. A gente ainda tem passagem de frente fria, que traz um pouquinho de umidade pra muitos estados aqui do centro-sul do país, só que não alivia o calorão. Então, a gente segue com esse vento de norte. É um vento bem intenso. A partir do fim de semana, aí temos características pra bloqueio. Então, o pico de calor vai ser previsto entre sábado e domingo. Muitos municípios, principalmente do centro-oeste, até mesmo áreas ali do interior do nordeste, podem passar dos 43 graus. Então, a gente tem até previsão pra temperatura chegando ao longo dessa onda de calor, em torno de 45 em Mato Grosso, com chance pra aqueles recordes históricos. Então, muitas cidades podem registrar temperaturas bem altas pra esse padrão, porque novembro já é um mês que tem mais chuva. Só que agora vamos estar com essa característica de bloqueio, e toda a instabilidade que vem vai seguir concentrada sobre o sul do país de novo. Então, enquanto essas áreas aqui do interior do Brasil vão ter tempo seco, destaque pra umidade muito baixa, pra esse pico de calor, o sul do país vai sofrer novamente com chuva. Stephanie, você usou aí, né, esse termo bloqueio. A gente sabe que é uma nomenclatura que descreve sistemas meteorológicos. Você pode explicar didaticamente como se a gente tivesse cinco anos, por favor? Porque eu não sei exatamente do que se trata. Eu sei que foi um bloqueio que causou aquela crise hídrica em 2013, né? Aquela lá que a gente tomava banho com uma bacia embaixo pra reutilizar a água, lembra disso? Sim. Era um bloqueio atmosférico, não era, Stephanie? Era, era sim. Ó, a gente vai ter uma alta pressão. Essa alta pressão, ela vai começar a impedir essa formação de instabilidade. Então, impede nuvens carregadas de avançarem aqui por muitas áreas do interior do Brasil. E aí, com isso, vamos ter horas consecutivas desse sol forte predominando. E aí, temperatura que vai disparando. Só que, pra ser caracterizado o bloqueio, a gente precisa de três a cinco dias sem chuva, de fato. E aí, isso só vai acontecer ao longo do final de semana. Então, por enquanto, a gente tem essa frente fria que avança hoje até do sul pro sudeste. Então, não é característica do bloqueio. Mas é esse ar seco que tá atuando. E aí, a gente tem a falta de chuva devido à atuação do ar seco. Só que, a partir do fim de semana, não vamos ter nenhuma instabilidade avançando mais pra essa região central aqui do Brasil. Então, desde São Paulo até Minas, estado de Goiás, vamos seguir sem condição pra formação de chuva. Então, por mais que a gente tenha até uma instabilidade ou outra associada ao calorão, não tem aquela chuva significativa acima de 10 milímetros. Tudo de instabilidade que vem vai se concentrar, principalmente, pro Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E aí, como a gente vai estar com a atuação desse bloqueio, as frentes frias, elas são jogadas pro oceano com mais facilidade. E aí, as outras áreas seguem sob influência forte desse ar seco. Pelo menos, até o dia do feriado, dia 15, não tem nenhum indicativo de chuva pra essas regiões. E aí, a temperatura só dispara cada vez mais. Vixi! Isso aí. Stephanie, volta... Não, bati na trave, tá? A crise hídrica foi em 2014. Não, tá. A época do volume morto, meu Deus. Nossa, foi tanta coisa de lá pra cá que, olha... Pois é, né? A gente se embaralha nas datas mesmo, não tem jeito. Stephanie, mais tarde você volta a conversar com os nossos ouvintes de São Paulo. Combinado? Combinado, gente. Um beijo. Até mais. Um beijo. Guerra no Oriente Médio A fronteira do Egito... Quer ir? Era eu. Não, foi a Carla agora. Ah, foi? Então manda a bola. A fronteira do Egito volta a ser reaberta e os brasileiros que tentam sair da faixa de Gaza podem deixar a região já nos próximos dias. A expectativa era de que o grupo, que segue dividido entre as cidades de Rafa e Han Yunis, fosse incluído na lista, que seria divulgada hoje, mas não houve o anúncio de uma nova relação. Ontem, a saída de estrangeiros tinha sido suspensa diante da suspeita de que integrantes do Hamas estariam usando ambulâncias para entrar e sair da faixa de Gaza. A gente tem mais informações agora com a Roberta Russo acompanhando também essa grande expectativa dos brasileiros que contam os dias para saírem da faixa de Gaza. Ontem aumentou ainda essa expectativa, eles foram procurados pelas autoridades brasileiras com indicativo de que poderiam sair hoje, mas aí hoje foi reaberta a fronteira, só que aparentemente os que podem sair de lá são os que estavam na lista de ontem, né, Rô? Que não puderam sair ontem e, portanto, sairiam hoje. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia, gente. Mais um dia nessa expectativa dos brasileiros deixarem a zona de guerra. Eles receberam essa mensagem, como a Sheila falou, das autoridades ontem, indicando que deixariam a região hoje, na quinta-feira. Se programaram para isso mais uma vez e depois do fechamento da fronteira já souberam que não poderiam fazer a passagem. Hoje foi reaberta a passagem de estrangeiros da faixa de Gaza para o Egito, de novo. Apesar disso, a gente não tem uma nova lista divulgada que contemple os brasileiros. O grupo estava nessa expectativa depois de receberem a mensagem indicando a saída. Para esse último fechamento da passagem que a gente teve, Israel e o governo do Cairo alegaram falta de segurança para cruzar a divisa com o país africano. Segundo o exército israelense, combatentes do Hamas estariam usando ambulâncias que transportavam feridos para entrar e sair de Gaza. A gente lembra que até o momento seis listas já foram divulgadas com nomes autorizados a deixar o território palestino. O grupo brasileiro não aparece em nenhuma dessas listas. Mais de 3.400 estrangeiros já conseguiram deixar a região, a maioria americanos. A gente tem um vídeo que foi gravado ontem pela brasileira. Quem está acompanhando aqui a Band News FM tem também visto os conteúdos, os vídeos. Cacharré de Albana, estudante de 18 anos, grava para a gente. Ela segue aguardando muito ansiosa o desfecho das negociações. Vamos ver e ouvir. Os passageiros que eles mandaram para eles saírem hoje do país, não conseguiram sair. Eles mandaram todos de volta. Porque eles disseram que é para mandar as ambulâncias dos feridos primeiro. Só que eles não conseguiram mandar nenhuma ambulância. E uma ambulância saiu hoje. Então, ninguém do passageiro não conseguiu sair. Está tudo cheio de passageiros ali. Está cheio de gente que não conseguiu sair hoje. Bom, esse vídeo de ontem, né? Quando a fronteira foi fechada, tinha uma lista. Nem todo mundo que estava na lista saiu. A Charré já contando da frustração. E mais uma vez hoje, essa espera para saber se os brasileiros vão entrar nas próximas listas. O Ministério das Relações Exteriores continua negociando e faz pressão sobre os Estados Unidos, aliado de Israel. E a gente segue acompanhando esses brasileiros de perto, né? Os brasileiros e os familiares de brasileiros que estão na lista e podem retornar aqui ao país. Nesta quarta-feira, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou que o país... É, Zonshine, né? Afirmou que o país está fazendo de tudo para a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. E voltou a fazer acusações contra o Hamas. O Estado de Israel não possui interesse algum de atrasar a saída dos brasileiros e dos estrangeiros de qualquer outra nacionalidade. A cota para sair da faixa de Gaza é determinada pelo Egito. E, acordo com ela, algumas centenas de estrangeiros recebem permissão para sair a cada dia. O Hamas está fazendo uso cínico da operação civil estrangeira no meio de guerra e impediu os estrangeiros de saíram do domingo, na segunda-feira e na quarta-feira desta semana. O Estado de Israel está empregando esforços para evacuar todos os estrangeiros de 20 países diferentes e para aumentar a cota de forma a compensar o atraso acusado pelo Hamas. O Estado de Israel está fazendo tudo o que está no seu alcance para antecorar a saída dos brasileiros de forma segura e o mais rápido possível. O governo federal já tem um plano de repatriação definido há semanas, com um avião presidencial estacionado no aeroporto do Cairo, à espera do grupo. Em meio ao conflito, as Forças Armadas de Israel afirmaram que o Hamas perdeu o controle no norte da faixa de Gaza. Isso hoje, nesta quinta-feira, veio a afirmação. E a principal cidade do território palestino, a cidade de Gaza, está dominada pelo exército, que afirma ter destruído 130 túneis do grupo extremista. Os acessos subterrâneos são considerados um dos principais trunfos do Hamas para o esconderijo de soldados e também de reféns. A estimativa é de que mais de 200 pessoas, entre israelenses e estrangeiros, ainda sejam mantidas em cativeiro pelos terroristas. E o governo de Tel Aviv descarta qualquer possibilidade de cessar fogo até que todos os reféns sejam libertados. Ontem, o grupo que reúne as sete maiores economias do mundo divulgou uma declaração reafirmando o direito de Israel de se defender. No entanto, os ministros do G7 ressaltaram a necessidade de pausas temporárias nos bombardeios para a saída de civis da faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária. Por aqui, uma operação da Polícia Federal prendeu dois suspeitos de planejar atentados terroristas no Brasil. As investigações apontam que eles seriam financiados pelo grupo islâmico Hezbollah, que atua a partir do Líbano. A gente tem mais informações agora com a Luciana Viana. Bom dia, Lu. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, né? São sete mandados de busca e apreensão cumpridos aqui em Minas Gerais, além de outros três no Distrito Federal e um em São Paulo, onde também duas pessoas foram presas. Os suspeitos estariam planejando ataques nas instituições da comunidade judaica aqui no Brasil. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nas redes sociais que o Irã é o financiador de um suposto recrutamento de brasileiros pelo Hezbollah. Disse ainda que a Agência de Inteligência de Israel atuou junto a organizações de segurança brasileiras e internacionais para frustrar um ataque terrorista no Brasil. Recrutadores e recrutados podem responder pelos crimes inafiançáveis de realizar atos preparatórios e também constituir ou integrar organização terrorista. As penas somadas podem ultrapassar os 15 anos de prisão. Volto aí com vocês. Bom, primeiro, eu elogio-se o trabalho da PF que conseguiu levar a cabo a operação antes que o atentado fosse realizado, né? Com a ajuda das próprias Forças de Defesa de Israel, do Serviço Secreto de Israel e dos Estados Unidos. Segundo, é de se esperar uma escalada de violência, infelizmente, nas próximas semanas e nos próximos meses. Porque muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, a gente já viu manifestações antissemitas, islamofóbicas pelo mundo. Já havia protestos contra Israel antes mesmo da resposta militar. No dia seguinte ao ataque sofrido por Israel, no dia 7 do mês passado. Então havia um sentimento bastante negativo ali, represado, e que foi trazido à tona pelos ataques, que acabaram servindo como pretexto para que esse sentimento fosse tornado público e se transformasse em grandes manifestações pelo mundo. Essas manifestações não ocorrem devido ao ataque terrorista e nem à resposta militar. Elas são um pretexto para que essas pessoas tornem público o seu sentimento antissemita e islamofóbico. E é de se surpreender que a gente não tenha tido nenhum ato de violência em massa até agora. Temos atos isolados, ataques isolados, sinagogas pichadas, comércios de cidadãos judeus pichados com estrelas de Davi. Numa cena que nos remete à Alemanha de 1930. De arrepiar você ver um negócio desses em Berlim. É uma cena que você olha e imagina ela em preto e branco acontecendo ali em 1933. Todavia está acontecendo em 2023. Exatamente 90 anos depois. Poderia ter sido o Brasil a inaugurar uma nova escalada de violência na forma de atentados da violência em massa. Não foi dessa vez, mas o país segue sendo um local delicado, especialmente pela alta prevalência de células terroristas. Isso segundo a própria Polícia Federal, especialmente ali na região da Tríplice Fronteira. Mas é um momento muito tenso, em que a islamofobia acaba alimentando o antissemitismo e um vai retroalimentando o outro numa espiral de violência, de tensão, de ódio, que é tudo que a gente não precisava numa época já tão complicada. Bom, para o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lothenberg, as prisões no Brasil demonstram que o terrorismo não está tão longe. Veja, esse risco existe. Por quê? Porque já aconteceu em outros países fora de Israel. E a gente tem que estar atento, porque o risco não é o risco da comunidade judaica, é o risco da sociedade maior e da comunidade internacional. De volta aqui ao nosso país, uma cena assustadora que foi divulgada, ela ganhou as redes nos últimos dias, muito embora tenha acontecido em 29 de outubro. A polícia de São Paulo agora procura por um homem que tentou estuprar uma mulher, mas foi impedido por passageiros e o motorista e o cobrador de um ônibus na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. Quem acompanha pela live está vendo essa cena que, como eu disse, aconteceu no dia 29 de outubro, foi flagrada por câmeras de segurança. E o Tiago Muniz está por aqui para trazer para a gente todos os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O caso aconteceu em plena luz do dia na Vila das Mercês, região do Sacomã, zona sul de São Paulo, como você disse. Aconteceu no dia 29 de outubro, ganhando repercussão agora. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher de 39 anos é abordada por um homem enquanto ela estava a caminho do trabalho. Esse homem chega por trás dela, ela se assusta, derruba a bolsa no chão. Depois, o homem pressiona a mulher contra a parede e fala alguma coisa perto do rosto da vítima. Nesse momento, o motorista Paulo Jorge de Souza percebeu algo fora do comum e parou o ônibus. E ela estava subindo sozinha e de repente o cara apareceu do nada, ele atravessou a rua, não sei, ele saiu. Só sei que ele abordou ela, ele abordou ela de uma maneira tão brusca, muito violenta. Aí eu pensei, é briga de casal e tudo. Mas o jeito que ele forçou ela, botou a mão dela nas costas dela, aí eu já vi e já chamou atenção. Aí ele continuou subindo, uns 15 metros à frente tinha uma rua para eles entrarem à direita. Aí eu segurei o ônibus e fiquei olhando. Aí na sequência, o homem e a mulher, o homem potencial abusador, a mulher vítima, eles entram numa rua próxima e o homem parece puxar a mão da vítima para simular um abraço de casal. O motorista estranha a violência, o Paulo Jorge de Souza, para o ônibus de novo e grita para a mulher. Você precisa de ajuda, moça? Aí ela fez os gestos postais, na filmagem, tem filmagem que tem, ela pediu ajuda. Aí eu abri as portas do ônibus, aí o cobrador desceu, mais passageiro, a gente desceu e foi lá. E livrou, ela correu para o ônibus, ela estava apavorada, ela estava em pânico, ela não conseguia falar. Algumas mulheres que estavam dentro do ônibus abraçaram ela. Ela está em pânico pela imagem. A câmera pega o semblante dela, ela está em choque, ela estava completamente entregue. Sim, ela não tinha condição de reagir. Não tinha condição. Claro. Só faltou esses caras, eles foram exemplares, palmas para essas pessoas. Foram, muito corajosos, né? Só faltaram segurar o cara e chamar a polícia. Só faltou isso. Eles mandaram o cara embora. O que acontece na sequência é que os passageiros e o cobrador, chegando a gritar, até empurrar o homem, tenta haver uma argumentação e esse homem sai andando. O motorista contou depois, essa entrevista foi à Band News FM e disse que deixou a vítima na porta da delegacia pouco depois. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que o caso foi registrado como tentativa de estupro. A mulher confirmou no boletim de ocorrência que o criminoso a ameaçou com um objeto cortante. Mais de duas semanas de passar, a Polícia Civil disse que ainda trabalha para identificar e localizar o abusador. Ah, mas vai identificar. Vai identificar porque tem essas imagens, então acho que é só uma questão de tempo mesmo para que esse cara possa ser preso. Eu falei aqui a coragem desse motorista e do cobrador do ônibus, porque sei lá, não sabe se o cara está armado e armado com uma arma de fogo, por exemplo, com potencial ofensivo maior do que esse objeto cortante, né? Mas até tão corajosos quanto perspicazes, de perceberem, né? Estava falando para a Carla e para o Megali fora do ar, imagina quantos casos a gente não tem desse tipo. E nós mesmos ali no trânsito, a gente eventualmente não está passando reto. A gente identifica um movimento suspeito, mas passa reto. E, de repente, poderia estar evitando crimes como... Exatamente, cara. Como eles foram perspicazes, prestaram atenção, pararam ali o ônibus, desceram e prestaram essa ajuda e, como eu disse, de maneira corajosa. As imagens são fortes, né? Quando a gente fica... Porque cada vez que a gente assiste, a gente nota mais uma feição de desespero dela, a atenção e a atenção do motorista e do cobrador e a atenção envolvida naquele momento e na tomada de decisão de parar o ônibus e descer, né? É, porque ele estava ameaçando com o objeto, ele dizendo que ia feriria se ela não caminhasse com ele. Só para lembrar, existe um sinal que foi criado por uma ONG do Canadá e que serve justamente como alerta para uma mulher que eventualmente esteja passando por uma situação de risco. O sinal com uma mão, que é possível fazer isso com as redes sociais, ganhou uma visibilidade maior, que é o seguinte. Abre a mão, palma aberta, esconde o polegar, fecha os outros quatro dedos. A mulher que faz isso para alguém, escondendo do agressor eventualmente, vai fazer de novo. Abre a mão, polegar, mostra a palma da mão, polegar na palma da mão e esconde com os quatro dedos. Ela chega a fazer esse sinal exatamente? Porque ela faz um sinal. Faz. Ela chega a fazer um sinal. Eu acho que não é exatamente esse, mas esse aqui é o recomendado para as mulheres mesmo. Quanto mais a gente divulga, acho que mais importante que as mulheres saibam como fazê-lo, ainda que discretamente, para sinalizar que é alvo de algum tipo de crime. E que as outras pessoas saibam reconhecer. Na Europa, ele é mais difundido, foi criado no Canadá, mas é importante que a gente use também. Ela parece fazer um sinal, sim. Ela faz. Não é esse. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu mais dois envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente. Os vídeos, de acordo com as investigações, chegaram a ser postados em redes sociais. Detalhes com Luana Bernardes. Bom dia, Luana. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Além desses dois presos, temos dois adolescentes apreendidos, acusados de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de 15 anos e na divulgação das imagens do crime. A polícia já identificou mais um suspeito que está sendo procurado. Foram 30 vídeos do crime que foram divulgados na internet. Um deles mostra a vítima inconsciente sendo abusada. Diante disso, a Polícia Civil afirmou que os acusados sabiam que a menina estava desacordada, como explica a delegada Mônica Areal. Não tem justificativa. Como eu já expliquei, ela tem 15 anos. A partir dos 14 anos, ela pode, sim, manter relação sexual. Porém, uma relação sexual com consentimento. Não assim, completamente desacordada. A partir do momento que ela não tem chance de dizer nem que sim, nem que não, acontece o chamado estupro de vulnerável. Nós temos vários vídeos que ela não consegue nem se mexer. Ela leva tapas na cabeça forte se ela não se mexe. E eles ainda brincam e debocham. Está morta? É uma fala muito chocante da delegada por causa desse deboche. Além do crime, o deboche com a vítima que só descobriu que foi abusada depois que viu os próprios vídeos dos rapazes cometendo crime na internet. Ela foi ouvida ontem também na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher na Baixada Fluminense. Entre os presos, nós temos um homem, o Eveilton Amorim, de 20 anos, que cometeu o estupro. A mulher, dona da casa, Adriana Souza Silva e dois menores apreendidos. Todos eles tinham o vídeo do estupro no celular. A polícia federal vai aprofundar as investigações que apuram o possível envolvimento do ministro das Comunicações do governo Lula em um esquema de desvio de verbas. As informações foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo e são referentes à época em que Juscelino Filho era deputado federal. Segundo a PF, o então parlamentar trocou mensagens com o sócio oculto de uma empreiteira suspeita de desvios em contratos com a Codevascio, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, teria desviado mais de R$ 800 mil em acordos pagos à estatal com emendas parlamentares. A PF classificou a relação entre os dois como criminosa e revelou conversas suspeitas entre Juscelino Filho e o sócio da empresa ConstruService. Em parte delas, Juscelino chegou a enviar a Eduardo dados para que os pagamentos fossem feitos em contas de terceiros. Em janeiro de 2019, por exemplo, o deputado compartilhou o nome de uma pessoa e o valor de R$ 9.400. Um dia depois, o empresário respondeu com o recibo de um depósito efetuado. As conversas, de acordo com a Polícia Federal, são do período de 2017 até 2020. A ConstruService é a mesma empreiteira que pavimentou uma estrada que dá acesso a oito fazendas da família de Juscelino Filho, na região de Vitorino Freire, no Maranhão. Talvez seja uma grande coincidência, né? Por meio de nota, a defesa do ministro afirmou que as denúncias são ilações absurdas e que não há irregularidades nas obras que receberam verbas de emendas parlamentares. É, é mais que uma ilação. Os dados se tornam cada vez mais concretos e o Juscelino já deveria ter sido afastado há muito tempo pelo presidente, porque as suspeitas vão se empilhando, pelo menos até que a coisa se esclareça. Tenho dúvidas se elas irão se esclarecer a favor do ministro algum dia. Mas é um constrangimento você manter esse cara como ministro das comunicações, um ministério importantíssimo, né? Com o surgimento desses novos elementos. Já era um constrangimento. Agora, então, é uma obrigação moral que o presidente, pelo menos, afaste temporariamente o ministro das funções até que ele esclareça exatamente do que se tratam essas denúncias. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Quer falar você? Não, vai você. Finalmente me deu bom dia. Pedir a pressa. Flamengo vence o Palmeiras e o São Paulo bate o Bragantino, portanto, o Botafogo mais líder do que nunca nesse campeonato. Favoritíssimo. Mão na taça. O Botafogo líder desse campeonato brasileiro. Virou um movimento que estava ocorrendo na internet de queima de arquivo? Não. Botafoguenses apagando aquelas mensagens em que eles falavam Mão na taça, pode entregar. Até o Felipe Neto apagou uma mensagem lá em que ele falava que o Fogão já era campeão. Então. Agora está na hora de postar de novo. Pode, já pode. De hoje, o Glorioso recebe o Grêmio em São Januário. Ainda falando da rodada, o Maurício Ferreira conta mais. O Botafogo recebe o Grêmio em duelo 10 a 0 e selou matematicamente o rebaixamento do Coelho. Além de Botafogo e Grêmio, hoje, pela 33ª rodada, Corinthians e Atlético Mineiro jogam na Neoquímica Arena às 7 da noite. No mesmo horário, Goiás e Santos fazem duelo direto na Serrinha. E às 8 da noite, Bahia e Cuiabá se enfrentam na Arena Fonte Nova. Cruzeiro e Vasco no Mineirão foi remarcado para o dia 22 de novembro. O time grande não entrega jogo, sei lá. É, né? Não estavam falando lá, o São Paulo vai entregar para o Bragantino, vai prejudicar o Palmeiras. Eu fiquei orgulhoso. Eu não torço para o meu time entregar a partida de jeito nenhum. E o ouvinte que estava conosco aqui na Band News FM na década passada sabe disso. Quando eu apresentava o Band News São Paulo junto com o Barão e a gente era radicalmente contra o São Paulo entregar o jogo para o Juventus numa partida que dependia só do São Paulo rebaixar o Corinthians para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Lembra? O Grafite foi lá e fez dois gols. O jogo foi 2x1. E o Corinthians permaneceu na 1ª divisão graças a esse resultado. Muitos torcedores não perdoam o Grafite até hoje. Mas eu achei aquilo muito bonito. Esporte é para você entrar e ganhar. Agora eu vou fazer uma confissão. Eu não assisti o jogo ontem. E não comemorou quando soube? Assim, comemorou, celebrou, celebrou, né? Eu não assisti. Eu não assisti, não ouvi. Eu só fiquei sabendo hoje de manhã. Ah, beleza. Ganhamos. Ok. Ok. Futebol com Milton Neves Oferecimento SOS Peças Arsenal Car Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel, terras altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede, gente que coopera, cresce. Tem mais uma pessoa dizendo aqui que a gente falou que o jogo do Botafogo hoje é no Nilton Santos quando ele é em São Januário. Mas eu acho que a gente falou em São Januário. Eu falei que, enfim, o Glorioso recebe o Grêmio em São Januário. Enfim, caso tenhamos falado em algum momento do Nilton Santos, não. Você ouviu errado. O Nilton Santos vai receber show de rock, show de música. O jogo é em São Januário. Fala, Milton, bom dia. Pede desculpa a quem se sentiu ofendido, né? Isso. Milton. Ô, Megali, mas Megali, o teu time, que é o mesmo dos meus filhos, olha, é um estraga prazeres. Ah, não, é digno. O São Paulo não tinha que ter ganho ontem de jeito nenhum do Red Bull Bragantino. Deu gridade. Seria ótimo pra incentivar o futebol de série A dos pequenos, série B, série C. Porque o Red Bull Bragantino, agora eu vou botar o verbo no passado, né? Merecia ser campeão brasileiro. Mas perdeu ontem, do estraga prazeres que é o São Paulo Futebol Clube, e agora a coisa realmente está complicada. E eu joguei a toalha, porque eu estou perempitoriamente falando nas minhas tribunas todas que turno em retorno, pontos corridos, não vale nada. Mas aí os clubes se reuniram e resolveram me crucificar, porque esse ano está legal, está muito bom e emocionante o Campeonato Brasileiro. Ah, injustiça com o Miltão, viu? Então é isso aí. Grande abraço pra vocês e até amanhã.